Faz assim, hoje a gente tá fazendo a folhinha da mamãe lá que não faz uma olhada E hoje a gente vai começar Desce isso, para o branco, 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 branco Desce isso, branco, para o branco, 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 branco Que flor que é essa? É margarida Não é flor? Não é flor? Não, olha Margarida é flor sim É? Sim, Naná, só que o nome dela é margarida Toma, então esse capim que tava botado aqui Você entendeu? Elas não vão morrer, né? Não, assim Porque ela tá na água Se não tivesse água, ela podia morrer, né? Uhum Aí eu ficava vendo ela Aí ela tinha morrido já Faz tempo, né? Uhum Toma uma coisa aqui E vai ficar tão bem feita Fica aqui olhando elas Um outro cabo Toma outro cabo Será que outros? Se tiver mais uma com o cabo, eu te dou Que cachorro mais boquinho Cachorro? É Tá vendo esse pai o olho do cachorro? Lá fora Lá fora Lá fora Cachorro Tchau